A Gemauina parada, a Gemauina parada, ô A Gemauina parada, a Gemauina parada, ô Eu, 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 a bate-choro, a barba Eu, 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 a bate-choro, a barba Ô semi é a eru O senheiro O senheiro O senheiro O senheiro Oceano é de boca show, é de boca show, oceano é de boca show, oceano é de boca show, Oxê, Oxê é de bococho, Oxê Oxê, Oxê Oxê, Oxê Oxê, Oxê Oxê, Oxê Oxê, Oxê Oxê